O que é que ele não vai, ele não vai, ele não sabe. Sai de poeira, ele não vai para tudo. Quando vai, né? Sai de poeira, poeira eu vou pouco. Quando vai? Aí nas poeiras que ele vai, ele vê que ele não lava. Que isso é? Tem que dar uma volta, o cavalo já laçou na parte. O Léo dá um tempo assim. O cavalo fez bastante papo mesmo. Vai a passo, Léo, dá uma volta completa a passo. Sem mexer na boca dele, deixa ele andar à vontade. Vamos ver se vai soltar.